Revirando os arquivos da história de Goiás, é possível encontrar os primeiros registros do nosso hino, em 1919. Ele vigorou até 2001, quando foi alterado pelo então governador Marconi Perillo. Pouca gente sabe que ele foi trocado, pouca gente sabe o hino antigo, muito menos ainda o hino novo. Então é uma confusão, as pessoas não conhecem o hino de Goiás. O antigo começava assim, no coração do Brasil, o domínio da primavera se estende à terra goiana, que nos legou a Ianguera. O novo é completamente diferente, mas também faz referência ao bandeirante que colonizou Goiás. Diz assim, santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, a Ianguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio. Esse tem uma vantagem, é bem mais curto. Nós temos cinco páginas, um antigo. Um antigo cinco páginas e o novo aqui, uma. Um, dois, três páginas. Ufa, mais fácil. Mais curta, mais fácil. Mesmo assim, vai ser difícil decorar, mas agora é obrigação. Os alunos da rede estadual de ensino devem cantar o hino nacional e o hino de Goiás, pelo menos uma vez por semana, antes das aulas, por determinação do governador Ronaldo Caiado. No começo, todo mundo vai se confundir mesmo. É Goiânia, sonho e esperança. É Brasil, apostando em Goiás. Deu uma embaralhada? Sim. E aí? É porque, tipo, a letra é nova e nós não tínhamos cantado antes também. Vai dar trabalho. Vai. Mas daqui a pouco está afiado, né? É, nós aprende. Todos eles receberam um folhetinho assim para estudar em casa. Eu acho que isso é importante para a gente, né? Estar aprendendo desde cedo sobre civismo, a cidadania, né? Eu acho bastante importante. Ele vai sendo construído aos poucos, com os professores, com os alunos. Vai vendo que há necessidade de a gente valorizar a nossa terra. Quando você para para ouvir, você começa a relembrar que realmente estamos no estado de Goiás, um estado tão rico que a gente precisa divulgar mesmo a nossa terra. Nas ruas, a medida também teve aprovação. É muito importante, sim, estar trazendo isso de novo para a nossa educação. Eu, quando criança, me lembro de cantar o hino nacional na fila, né? Para a gente entrar para a sala de aula. Eu acho, sim, que realmente é uma atitude do governador muito positiva.